Sr. Presidente, eu tenho uma grande preocupação com o destino do nosso país na questão ideológica. Para ser objetivo, se uma delegação desse governo fosse para a Venezuela agora, ia para conversar com quem? Com Maduro ou com Capriles? Olha a cara que é com o primeiro. O Brasil é composto aqui de gente vindo do mundo todo. E são muitos bem-vindos aqui, ouso até dizer. Temos aqui cubanos, israelenses, palestinos, gente do Oriente Médio todo, da África toda, tudo bem. E essa pessoa veio para cá, fugindo de alguma coisa ou buscando algo de melhor para eles. E são muito bem-vindos, repito. Agora, o nosso governo tem um viés ideológico voltado para países que nunca admitiram liberdade em seu solo. A própria Dilma Rousseff, há pouco tempo, falou que deveríamos negociar com o Estado Islâmico. Agora, eu posso me equivocar e me desculpa nesses momentos. Mas olha só, acordo econômico é uma coisa que tem que ser buscada, no meu entender, com o mundo todo. Agora, quando entra aqui nessa casa um acordo voltado para a área de educação com a Palestina, fazendo a mesma análise que eu fiz agora há pouco com a Venezuela, eu sou obrigado a desconfiar do governo que, pese a grande maioria dos palestinos, sejam de sérias, honestas, decentes e merecem todo o nosso respeito. Agora, com parte da Palestina, o governo está buscando um acordo cultural. É a mesma coisa do Brasil. Se nós falarmos, nós não podemos generalizar político com corrupção. Há uma diferença muito grande. Ou porque alguém torce para um time de futebol, eu vou rotular de alguma coisa. Agora, a desconfiança que eu tenho é exatamente de um acordo assinado há pouco tempo do governo do PT com a Palestina. E agora estamos, vamos colocar em votação, lá na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que foi proposto há pouco tempo, foi assinado originariamente por Celso Amorim, que esteve no Irã fazendo gestões para que, na época, Ramadinejad pudesse enriquecer urânio acima de 20% e nós sabemos o conflito que existe naquela região. O que eu apelo aqui, nesses acordos educacionais, que não são proibidos, é a cautela. Nós não podemos trazer possíveis problemas que tem em qualquer país do mundo para dentro do Brasil. Nós já temos problemas mais do que o suficiente aqui. Os próprios palestinos que estão aqui têm o que nos dá da cultura deles aqui dentro. Não precisamos buscar lá, fazer intercâmbio de professores e alunos, repito, com que parte desse país. Então, é o apelo que eu faço a esse acordo que será votado na semana que vem. Muita cautela para que nós não venhamos a complicar o nosso país. Muito obrigado, novo deputado. Sr. Presidente. Muita cautela para que nós não venhamos a partir do Brasil.